Meu nome é Felipe Lima, sou filho aqui do Nordeste Fui testado e aprovado, poeta passa no teste Que a cultura nordestina é onde a gente veste Se inscreve no meu canal, eu sou um capa da peste Sou filho do Ceará, a essa terra adorada De pessoas muito humildes, de outras necessitadas Aonde a gente aqui luta, passa em cima das batalhas Mas o certo não desiste, meu amigo, você não falha Para a galera do Chats, um abraço especial Se inscreve no meu canal, e quem acompanha a gente E quem gosta de cultura, nosso verso é diferente Um abraço aqui de Felipe, o campeão do repente